O MEGA ROBSON Sou novo pra viver com você História de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor E nem morrer de amor Chorar, chorar não vou E nem morrer de amor Não sei o que eu vivi Toda minha união da sacramenta por aqui, viu? Fique à vontade Já chegando junto na marambaia do hobby Saí, dúvidas de mim Desejo Robson Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática, português Geografia, inglês E todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Aí, Léo Rapidinho aqui, Léo Com urgência Trova de amor Grande Patrick E toda a equipe Nos tempos do areirene Vem hoje curtir o hobby Pintando nosso robô na marambaia Beleza Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou Zero, zero, sete E nem morrer de amor Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim É se me esquece e some Se tiver de longe Viro a cara, finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E eu O que você nunca soube fazer E eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Vou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Grande parceiro Galigo Toda a equipe da Marambai Rapaziada da feira E do mercado da Marambai É com a gente, viu? Beleza, pode crer Pra ver Se com inspiração E onde para ela vem Um impulso em que falta E aí Meu parceiro Irã Rapidinho aqui, Irã É o hobby na Marambai É sucesso Bora chegar, Loiago Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou teu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou teu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Banda 007 Deixa eu abraçar com muito velhinho A grande Natália A Dani, Martos Natália, Denilson Fala, Carlos Você e a Joyce Os nossos alucinados A Marambai Ainda melhor que você O Nefo, acho que é isso E a grande Fátima Por aqui, beleza? A direção e onde para ela vem Um impulso em que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou teu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou teu nome assim O importante é que eu vi Você me chama Bora rocear tudo Na Marambai E aí, Irã Queria me lembrar de você assim Com o sorriso aceso É Robson É Robson Como tenho vontade Robson Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente Com sabor Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Robson 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 Estou sofrendo aqui Sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Grande Galigão Você é o tourinho Fala Marcelinho Da pista negra Pode crer Chegando junto no hobby Vai roda Maramba É sucesso Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor Que eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Travados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Brunos parceiro Vem por seu lado DJ Neko Toda rapazinha do Sinelândia por aqui Viu Neko Aparelhado que representa Marambaia na saudade É o Sinelândia E o Neko tá por aqui Pela minha direita E aí Neko Patrick da Coxinha Grande Cáspio Gabrielzinho E toda a equipe É comitiva em peso Tinha lugar Robinson Na Marambaia Betinho Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É Robson E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Você agora é espetacular Só metade do seu te amo É uma silveira Robson É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Minha amiga Patrícia Dar um beijo e ela disse assim Guilherme Não quer ser amante Eu tô desde meio dia tomando todas Atrás da outra É que dividir seu corpo e a sua boca E vim com certeza curtir o Robinson na Marambaia Patrícia Se você quer Bora sim então Segura aí Noitada só começando o hobby aqui na Marambaia Daqui a pouquinho Tem o eletrizante Tem o cobiçado de volta E a festa vai ficando baidega Vamos lá sim Eu sei que você vai namorar e que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Robson Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Novo Robson Eu assisti no salto Da cama amarrotada Da junto pela casa O cheiro de amor no mar O cheiro de amor no mar Saí da madrugada E vi que tá aterrada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Não quer viver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Na marambaia pra você que chega Fiquei vontade viu Bora lá galera O parceiro James A Katia A Lúcio Ellen As meninas da sacramenta Já rompendo fronteiras E curtindo o som que eles dão valor É Robson Tá desesperada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Então deve vir me procurar Deve vir me procurar Aô galera de Petrolina Meu parceiro Turo Tava É Chamele Chega Aí Patrick Você comigo por aqui Toda comitiva da Marambaia em peso Olha o porrozão rolando Segura É Robson O seu povo Mega Olha só Fale Estava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar O grande parceiro Diego Mesquita Tá bom aqui meu Lado a lado com o Rob Fala Diego Nossa união da sacramenta comigo E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia demais E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei E aí levei Que delícia demais E se minha amor E se minha amor Ótimo pra gente namorar E se minha amor E se minha amor Ótimo pra gente namorar Grande parceiro Cleber Grande parceiro Cleber Todo nosso sindicato Dx por aqui Viu Fala Cleber Beleza É o Rob Se minha amor Se minha amor Se minha amor E se minha amor E aí levei Que delícia demais E aí levei Que delícia demais O grande parceiro Baiguinho Ele disse Guilherme eu tô a fim de ouvir marcante papai O nosso Rob 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 Primeiramente uma boa noite cada um de vocês que marcam presença aqui Na nossa Arena Complexo Esportivo Apresentando pela primeira vez da Marambaia o nosso Rob Chegando pra detonar tudo sem dúvida alguma Nessa noitada muito bacana E a gente já vai liberando a primeirinha assim Bora Beijinho Provoções E André Liza Você sempre me avisou A mão larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona amor eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Desalberta até eu volte Eu vou do sim Você é a parte boa Toda a nossa união da sacramenta É muito bacana receber cada um de vocês que marcam presença Por nesse domingão do Rob na Marambaia Bora lá então Você pode trazer seu celular que com certeza A gente vai recepcionar você Da melhor forma possível Pra sair o CDzaço ao vivo O seu abraço Onde perdi Meu bem eu rodei Mas toquei Foi tirar e viria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Banda Os Brontes A maior referência em melody O novo Mega Robson Bora detonando agora Novo Robson Feito pra você Marambaia Marambaia Marcante Grande amigão particular Sábio Mesquita Pela minha direita Fala Sábio Eu jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei Me anulei Envolveu Envolveu Você só me deu desilusão Wilson Fala Carlos Você é Joyce Os nossos alucinados Da Marambaia Defdash E a Fátima Por aqui Beleza Tá no CDzaço ao vivo É o Robin na Marambaia Sucesso É só o que marcou aqui no hobby Bora assim então Marambaia Parece que você saiu de um sonho Você parece até vir real Robson Chegou com essa carinha de anjo É espetacular Pra defender meu coração do mal Quem sabe libera a voz e solta tudo aí bem alto Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Tem que um clipe romântico Volta o filme E no próximo final de semana O nosso robô vai até o meio do mundo E o Robson vai representar o nosso Pará Lá no estado do Amacapá Na capital Macapá Próxima semana o Robson Invadindo o estado do Amacapá Tudo pronto Cadê o Kiko? Até acordar com você Bora que é mais grande 3, 2, 1, agora E que o hobby é o hobby Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só à fonte Eu não queria te dizer, grupai Mas eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você E aí Galigão, você é o Toninho O grande Marcelinho da Vista Negra E a primeira dama Alô, Drick! Beleza! Já no CD Zá, só ouvimos do hobby Bairro da Marambá, é sucesso Bora, galera! Bora, galera! Bairro da Marambá, é sucesso Não vai me dar um beijo Bairro da Marambá, é sucesso O que eu sinto Eu não vou te deixar, é só Eu prometo que você não vai chorar Dá-lhe que é marcante Giner, me libera assim Novo Robson É Robson Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos Minha amiga Dricka, você é Angélica E toda comitiva lá da Santa Rita Já no CD Zá, só ouvimos o som Sabe qual é? É Robson Bora, Dricka! Você parece criança Que precisa aprender O meu amor, se eu for fora A vida continua e eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Robson 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 Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje tudo O que nos fazia no Japa C10 O cara que comanda as vidas aqui no Rob E o nosso parceiro é o Rodrigo Carvalho Lado a lado comigo Muito bacana a gente chegar junto E rolar marcantes aqui no Robson Aí Japa Você e o Rodrigo Carvalho Pode crer Essa dupla que arrebenta Valeu pela receptividade Pelo carinho Bruno e trio Repita comigo Bruno e trio Só quero se for marcante assim Robson Robson A aparelhagem mais querida e contagiente do momento É você quem diz É o Rob chegando Tem gente que fecha os olhos E lembra daquele amor que foi embora É ou não é verdade? Tem uns que vão até as lágrimas papai Tem um que lembra do mozão Será Iago Toda noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Meu inimigo O orgulho Cuspado Por você sofrer Dá-lhe meu Rob Não vá Meu grande amor Eu te peço Perdão e desculpe Por você sofrer Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui o cumpade Te deixei só Eu não pensei Agora estou sempre Ganigou E tudo com o objetivo por aqui Tá no CD ao vivo Como você é Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda Os próprios Banda Os próprios A maior referência em melódia No três No dois No um Tem que ser agora O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Tão inscita Dá-lhe meu Rob Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Tão inscita Pra viver o seu Ao vivo Quando eu ver você Meu coração vai apertar E a chance Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar O Rob É o Rob Não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André O grande parceiro Toninho Você E toda a tubitiva Toda a mulherada por aqui Traz o celular que fica paidega Pra ficar registrado No nosso CDzaço ao vivo Aqui do Rob Sucesso é o Rob Rob Sucesso é o Rob E a ligou o Marcelinho Da Vista Negra O Toninho Alô Leide E aí Drake Mas não vou voltar Não Não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar Na batida da marcante agora Bora que é marcante Que é marcante Show do Rob E na marambaia Aqui no Copolex Esportivo Bora chegar Que é marcante Tá rolando Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo E aí Paulinha Chupa, chupa, paula Mete Bora Neto Chupa a sapadinha E vem pra cá Vem dançar Chupa, chupa, paula Mete o pau E mete a máquina Chupa a sapadinha E vem pra cá Vem dançar Esse é o Robson Detolando Vem dançar Tá ali meu Rob Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sapatinha Ela toda sapadinha Do CDG Rock O que ela gosta de escutar É a parelagem Essa menina é bregueira E veio lá de baixo E vai falar da parelagem Que sacode o norte Ela gosta do rupi Do super pop Gosta do tupinambá É Robson Do Whitson que vai chegar Do Musistar São Moraes e Meteoro Do J100 Da pisou em transação E do bombarde Agora eu vou falar O brega das aparelhagens Chupa, 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 paula Mete o pau na máquina E aí, Padrinho Que homem da coxinha E o mate 98 Faula, mete o pau na máquina Chupa a sapadinha E vem pra cá Dançar Marlon Branco DJ Léo DJ David Simplesmente Isabelense Isabelense Bora Kelly Olha os margantes aí É a aparelhagem Sensação de Belém Invadindo a marambaia Robson Bora, Betinho Bora, André Liza Ao vivaço E aí O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Quem jamais esqueceu O seu primeiro e grande amor, hein? Por caminhos estranhos Não é preciso ter vergonha, não Quem jamais esqueceu O primeiro amor Joga a mãozinha pra cima E canta bem alto Será que é ali? Meu primeiro amor Você me mostrou DJ Neco Rapazel do Cinelândia Por aqui Fala Neco Felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Olha o Joe O novo Mega Robinson O robô mais lindo do século Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor Bora reduzir mais o som na manha aqui, gente Gabrielzinho da Marambaia Tá comigo, pode crer Vou te jogar na cama pra te dar um mil Bora, compensado Chega junto Eu te dei tudo no chão Te dou tanta pressão Você vai nas estrelas Sentindo tanta emoção Pimba, repimba, repimba Pimba, 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 repimba Te dou o meu amor E te faço suar Vem amor Vem amor, vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor